Eu não vi quem está presente de maneira online, mas peço que assinem a lista de frequência, para que vocês tenham direito a certificado ao final. Caso tenha alguém da gestão da Secretaria Municipal de Saúde, eu cumprimento e agradeço pela participação e se tiver alguém do conselho também. Patrícia, fique à vontade, boa sorte na apresentação, apresente sua equipe, sucesso. Boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia, Nascimento dos Reis. Hoje quem veio me acompanhar, sou gerente da UBS Pioneira, e comigo quem vai apresentar hoje à tarde é a enfermeira Sônia e o doutor Marcolim. Essa é a foto da nossa unidade, da fachada. Nossa unidade, ela funciona em horário comercial, das 7 às 11, das 13 às 17. Nossa equipe, nós temos duas equipes. Nossa área de emergência, ela é dividida em duas equipes. Esse é o nosso mapa do território. Aqui é a nossa evolução de cadastro. Em 2018, que implantou, nós tínhamos 297, e aí foi melhorando. Em 2019, 1.642. Em 2020, 4.192. E primeiro quadrimestre, 2 mil, é, perdão, de 2021, 5.212. E atualmente nós temos 6.326 cadastros. Esse ano nós pegamos firme, se você for avaliar, de 2018 a agora, deu uma melhorada muito boa. Os acessos estão bem empenhados, só que nós temos uma certa dificuldade, dificuldade, porque uma equipe nossa, ela é constituída, a maioria, por condomínios. Então, tem muita dificuldade. Mas, mesmo assim, sempre nós fazemos ações para que melhore esse cadastro. E nós chegamos à nossa meta, que são 8 mil pessoas. Agora eu vou estar passando para o doutor Marco Olim. Boa tarde, pessoal. Já vou começar falando aqui, que esses números, tem alguns que estão um pouco errados, um pouco desatualizados. E eu sou um dos culpados por isso, porque eu já estou um ano lá e sei lá quantos meses que eu não colocava esses procedimentos. Acho que é o CEAP, né, que depois elas me mostraram. A gente só colocava pelo CID. Aí eu até falei para a Pathy, brincando. Pô, se for pegar aquela ficha de produção lá, tem, sei lá, 300 por mês, 250 por mês. E aqui tem uma sutura, tem uma drenagem de abscesso, duas lavagens de ouvido. Isso aqui é uma semana, sem brincadeira, uma semana de atendimento. Mas, enfim, depois a gente começou, eu tenho os outros médicos, claro, lá na unidade também. Mas aí eu comecei a colocar, né, e com certeza ano que vem vai estar muito melhor. Em relação a, esse aqui eu acho que dá para ter uma noção dos números. Por exemplo, primeiro semestre de 2021, em relação ao CISREG. Olha o tanto dos solicitados, aprovados e tudo, assim, tem muitos atendimentos todo dia. Eu acho que a minha média, se for ver, 10 a 16 pacientes, mais ou menos, por período. Então é compatível esses aqui, né, tanto de encaminhamento e tudo. Lá, nós somos quatro, tem o, acho que o Wildner, que é o regulador, né, tem o regulador lá, outro médico de lá. A gente teve um problema esses dias em relação a das oftalmos, mas aí o pessoal me mostrou tudo. Teve um novo, um novo edital lá, e aí a gente colocou, reinseriu os pacientes todo direitinho. Mas, como vocês podem ver, em relação à oftalmologia, realmente tem bastante, tem muito paciente acima dos 50, 60 anos, tem muitas queixas. E querendo ou não, no oftalmo, até na faculdade a gente vê, assim, é uma coisa muito específica, tanto os aparelhos, os exames e tudo. Nas outras especialidades, por exemplo, ortopedia, que a gente solicita bastante, a gente ainda consegue resolver muita coisa. Para gastro, para pneu, mas essas coisas não são tão solicitadas, porque a gente consegue, a maioria das coisas a gente consegue resolver. Mas, por exemplo, oftalmo, alguns de ortopedia com o exame, não tem jeito, é só especialistas que resolvem, né. Psiquiatria também tem bastante. O que mais? Ó, os exames solicitados, raio-x, eletro, ultrassom, esses aqui com certeza não entram no uso de sangue, porque eles fazem, não precisam do SISREG, né, o SISREG é o disparado que a gente mais precisa. SISREG da odontologia. Ano passado foram solicitados 23, aprovados 23 e teve o absenteísmo de 17%. Esse ano, no primeiro semestre, já foram solicitados 43, aprovados 39, 3 devolvidos e 4 pendentes. O absenteísmo é de 13%. Nós temos uma certa dificuldade nos devolvidos, por quê? Por se tratar de uma UBS, quando o morador, ele é de outro bairro e a gente não consegue contato telefônico, aí fica complicada a questão de estar resolvendo. Só que, aí agora estou repassando para o distrito, até mesmo para a unidade, para a gente conseguir contactar esse paciente. As estratégias são... A nossa unidade é o administrativo, é responsável pelo acompanhamento das solicitações agendadas e devolvidas. No caso das devolvidas, eles repassam para os médicos. Nós verificamos para, até mesmo dependendo da situação, estar agendando uma nova consulta. As solicitações aprovadas do território são entregues para as enfermeiras, que elas passam para o agente de saúde estar fazendo essa busca ativa, e se caso não consegue, aí nós tentamos o contato telefônico. E o acompanhamento... E todo esse acompanhamento nós fazemos através de uma planilha online, que tanto eu quanto as enfermeiras e os administrativos têm acesso. O nosso balanço da ouvidoria. Em 2020, foram três positivas e 21 negativas. A demanda maior, a reclamação maior era pela falta de RH médico em 2020. Em 2021, nós temos uma positiva, no primeiro semestre de 2021, uma positiva e 13 negativa. A maioria devido à questão da vacina. Como nós estávamos com o nosso RH de enfermagem bem reduzido, nós tivemos uma dificuldade para não conseguir abrir outra sala, entregar um número maior de senhas. Então, as pessoas reclamavam muito referente a essa questão. Perfil acadêmico e programa médicos pelo Brasil. Nós não temos médico dos mais médicos. Foram feitas três reuniões de educação permanente agora no primeiro semestre de 2021. Reuniões intersetoriais. No dia 16 de 3 de 2021, nós fizemos uma reunião com a líder do bairro, Juscelene Aparecida, do bairro Botafogo e o Conselho Municipal, onde foi tratado do fluxo, referente ao fluxo da unidade e os serviços ofertados. Boa tarde. Eu vou falar sobre atendimento em domicílio. A gente, desde o ano de 2020, a gente teve um grande problema, tanto por causa da pandemia, de priorizar esses atendimentos em domicílios, tanto do enfermeiro quanto do médico, e também a gente teve um problema com o registro, que a gente estava registrando corretamente, mas isso já foi solucionado. No segundo semestre, a gente já está conseguindo registrar corretamente. O atendimento em domicílio pelo profissional enfermeiro, em 2020, foi de 0,5% do recomendado, e no primeiro semestre de 2021, 3,3%. Já o atendimento domiciliar pelo profissional médico às famílias, em 2020 foi 4,3%, e no primeiro semestre de 2021, 3,3%. No momento, a gente está sem serviço social, um dos motivos também de estar zerado, e o caso venha a estar zerado novamente no segundo semestre. Doenças transmissíveis, tuberculose e ranceníase. Tanto o ano 2020 e o ano 2021, a gente não tem percentual de cura de caixa de tuberculose. No momento, a gente tem dois pacientes em tratamento. Desses dois pacientes, na verdade, um abandonou, a gente fez busca ativa com a gente de saúde, enfermeiro, está em situação de abandono, o outro continua em tratamento, não teve cura ainda. Proporção de cultura de escarro realizada em um dos casos de retratamento é de 100%, porque entre esses dois pacientes que foi diagnosticado, um foi reincidivo, então ele iniciou o retratamento. Proporção de contatos examinados e identificados foi de 100%. Esse 100% corresponde a três pessoas, que são os contaminantes de uma dessas pessoas. Todas as pessoas da casa fez cultura de escarro. Não houveram óbvios por causa básica de tuberculose. E a pessoa que está em tratamento no momento não tem vulnerabilidade de abandono. Ranceníase, a gente não tem nenhum caso no momento na unidade. O ano passado também não teve, tá bom? Indicadores de monitoramento. Ah, tá. Perfil da população cadastrada do Bolsa Família. Em 2020, nós tínhamos 330 pessoas cadastradas. E famílias acompanhadas correspondiam a 71% dessas pessoas. No primeiro semestre de 2021, a gente teve 280 pessoas cadastradas. E em acompanhamento, 70% das pessoas. Ah, tá. As gestantes de pré-natal. Nossos dados de 2020, a gente estava com algumas dúvidas. Por isso que a gente não colocou. Mas o número de gestantes com pré-natal encerrado no primeiro semestre de 2021, foi nove pessoas. Proporção de gestantes com seis ou mais consultas de pré-natal com registro de PA e testes rápidos, foi de 23%. Proporção de gestantes com pré-natal iniciado até 12 semanas, 62%. Gestantes encaminhados para visita à maternidade, nenhuma por causa da pandemia. A gente não conseguiu encaminhar gestantes para fazer essas visitas. Gestantes com pré-natal de alto risco, duas gestantes. Dessas duas gestantes, uma é uma situação bem complicada. É uma adolescente. A gente não conseguiu fixar ela com a gente. Ela estava fazendo só no Cândido Mariano. Porém, a outra gestante, a gente consegue fazer o acompanhamento conosco também, além do hospital. Avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantis. Em 2020, a gente não teve nenhum óbito materno. Em 2021, também não. Número de óbitos fetais, a gente teve dois em 2021. Eles foram discutidos no Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materno-Infantil e também foi discutido posteriormente na unidade. E em 2020, tivemos um caso de óbito infantil, que também foi discutido no Comitê de Óbito e posteriormente discutido na unidade. E o que essas discussões geraram? A implantação do caderno de acompanhamento de gestantes, facilitando a busca ativa de gestantes. Então, a gente, além do PEC, a gente utiliza um caderno para ficar mais fácil a visualização dessas gestantes. Quando ela tem que retornar, quando ela tem DTPA, quando ela tem a segunda fase do IPED, fica mais fácil, o telefone, o nome do ACS, para ficar mais fácil da gente encontrar essa gestante. A gente entrega uma cartilha de orientações com sinais de alerta e de emergência, endereço e telefone das maternidades, onde ela pode procurar esse atendimento quando o posto de saúde não está funcionando. E os desdobramentos relacionados à assistência implantada após a discação do caso na equipe foi a consulta de puericultura imediatamente após a coleta do teste de PEZIN em todos os recém-nascidos. Então, se o médico está disponível naquele momento, o bebê passa com o médico. Se o enfermeiro está disponível naquele momento, mesmo que está corrida, a gente sempre faz a consulta de puericultura naquele bebê. A busca ativa do ACS em todas as gestantes recém-nascidas. E a busca ativa também da enfermeira em todos os semestres da gestação. Pelo menos para a segunda fase do IPED-APAI, 38 semanas e a data do DTPA. Bom, pessoal, em relação às consultas farmacêuticas, é zero, né, que a gente não tem lá um farmacêutico. E esse aqui é o que eu queria falar, esse aqui dos tabagis. Em relação ao 2021, vamos ver, 153 cadastrados, quem que foi atendido ou referenciado a outras unidades? É, assim, eu, tanto na faculdade, depois, em outros locais que a gente trabalhava, a maioria das vezes, a gente já conversou isso, teve uma reunião com um psiquiatra lá no distrito, e, assim, ele estava explicando que o ideal, o ideal mesmo, é o psiquiatra acompanhar o paciente, a medicação de escolha é a bupropiona, porque ela é boa realmente para isso, tem que ter o acompanhamento conjunto com o psicólogo, e a primeira coisa é o paciente querer, né, ele demonstrar a interesse que quer parar. Por que que não tem encaminhamento e por que que, eu não sabia, eu estava começando o tratamento, já estava encaminhando o psicólogo, já estava começando a bupropiona, porque a maioria das vezes isso resolve, não são todos, claro, alguns pacientes precisam de um acompanhamento mais específico, realmente, mas a grande maioria das vezes, o psicólogo, bupropiona e o paciente ter essa vontade já resolve. Depois, alguns pacientes começaram a voltar e falar que não estavam conseguindo pegar bupropiona lá no 100, era no 100, né, por causa disso, porque não estavam cadastrados no programa de antitabagismo. Só que, assim, claro, isso é a minha opinião, não, mas como médico, vendo a realidade, assim, sabendo que o 100 geralmente tem que atender toda a cidade, é muito cheio, o psiquiatra, acho que são 7 pacientes, num grupo de 7 só, que demoram algumas semanas para fazer toda a avaliação do especialista. Na minha opinião, não precisa de tudo isso, eu acho que a gente, como nós somos muito mais clínicos do que psiquiatras, né, para nós é muito mais próximo o contato que a gente tem com o paciente, às vezes eu vejo pacientes toda semana, tem alguns pacientes que são toda semana comigo, às vezes eu tenho um tempinho lá, eu falo para eles, ó, se precisar de alguma coisa, vem aqui, o psicólogo direto eu já encaminho e tudo, só a questão do remédio que eu não sabia e eles me falaram que não estavam conseguindo por causa disso. Mas, enfim, por isso que não tem, né, essa questão do encaminhamento. Tá, os indicadores de produção. Na criança, lá nós temos muito, muitas crianças, assim como tem bastante idoso, né, esses números aqui, tenho quase certeza que são aqueles do CEAP também, que é o que eu não colocava, por isso que tem menos, né, mas, assim, são, sei lá, de 1 a 4 todos os dias, né, de criança, tem neonato, o dos neonatos do pezinho, como a Sônia falou, realmente, esse aí está sem 106%, né, mas, ó, enfermagem de puricultura menor de 3 anos, 23,7%. Tenho quase certeza que não é esse o número realmente, eu acho que muito mais, mas, enfim, esses são os dados que eles mostram para a gente. Consulta médica na puricultura, menos de 3 anos, nem 20% dos pacientes. Atenção básica, de criança de 0 a 10, 42. Talvez esse seja um pouco mais próximo, mas eu acho que não, porque só eu, de atender criança lá, não sei, né, a quantidade. É, do adolescente? É, saúde do adolescente. O atendimento ao adolescente compreende entre 11 e 19 anos. 2020 foi 22,1%. Já acredita que teve uma baixa na procura, devido à pandemia, as pessoas se afastaram um pouco da unidade básica de saúde. Porém, esse ano a gente já está conseguindo recuperar esse adolescente para a nossa unidade. E a gente tem 44,6% de atendimento baseado com o nosso parâmetro. A saúde da mulher, que foi a nossa grande discussão, porque os dados, eles estão bem superiores aos outros grupos. Mas o que acontece lá na nossa unidade, a gente tem uma política de um agendamento facilitado para a gestante. Então, ela é a nossa prioridade, ela tem muita facilidade de agendar a consulta. A gente percebeu que a maioria das nossas gestantes, elas são de outras unidades. Elas agendam na nossa unidade, principalmente com a enfermeira. Tem ginecologista em unidades próximas, então, muitas vezes elas passam com ginecologista em outra unidade e com a enfermeira na nossa unidade, porque é fácil de agendar. Então, a gente tem bastante consulta com gestantes. Nós temos dois dias de atendimento à gestante para dar conta dessa demanda, mas a gente atende todo mundo. No ano de 2020, em relação ao nosso cadastro da nossa área, que é 15 gestantes, a gente teve 553%, e no ano de 2021, 653%. Mas, como eu disse, nós temos cadastradas da nossa área 15 gestantes, mas a gente atende mais gestantes que isso. Então, esse dado, ele diverge nesse sentido. Consultas médicas de pré-natal a essas gestantes, em 2020, em relação a 15 cadastradas, seria 100% das gestantes, e em 2021, 203%. É um pouquinho reduzido, igual eu falei. Tem muitas gestantes que consultam com ginecologista em unidades próximas e consultam com a enfermeira na nossa unidade. Consulta em odontologia à gestante, nós não encontramos registro em 2020, porém, esse ano, 53% da meta. Puerpério, 2020, foi 120%, e 2021, no primeiro semestre, 116%. Visita domiciliar na puérpia, na primeira semana pós-parto, está zerado em 2020 e 2021. Doenças transmissíveis. Esse daqui é o antigo, essa apresentação. Mas, tanto em 2020, quanto no primeiro semestre de 2021, foi notificado duas gestantes, e a gente é 100% de tratamento prescrito adequadamente às gestantes. Mas, não está atualizado. Estava 100% nos dois. Sífilis congênita, em 2020, tiveram dois casos, e no primeiro semestre de 2021, não teve caso. Doenças transmissíveis, HIV, sífilis e hepatite. Não tivemos testes positivos, no primeiro semestre de 2021, de HIV, nem de hepatite C. No segundo semestre, a gente teve testes positivos para a próxima apresentação. E a gente não tem pacientes com cuidados compartilhados com HIV, nem no ano de 2020, nem no ano de 2021. consultas médicas de enfermagem e visitas domiciliares dos homens de 20 a 59 anos. É tanto as consultas, quanto as visitas. O nosso parâmetro era de mil e pouquinho, porque a nossa população cadastrada é 2.145 pessoas, mas é 0,6 atendimentos ao homem. Em 2020, foi 228%. E no primeiro semestre de 2021, 352%, porque é o nosso grande público. Pessoas até 59 anos, a gente tem bastante gente que vai ao posto e sempre está lá. Pré-natal do parceiro, a gente apenas teve registro de 13,3%. No primeiro semestre de 2021, a gente estava tendo confusão na hora do registro, mas isso já foi corrigido, já está sendo registrado adequadamente para futuramente estar nos nossos dados. Em relação a essa do parceiro também, pelo menos para mim, as gestantes, a maioria delas vem sozinha, sabe? Às vezes eu até converso, tem uma adolescente lá, ela tem 15 anos, e eu já falei para ela, já briguei, ela falou, não é para você vir sozinha, tem que ser acompanhada e tudo. Só que ela vive também uma situação social meio complicada. Ela me falou, tudo que o parceiro, o pai, eles não estão mais juntos, que a mãe dela trabalha o dia todo e que o pai dela não mora com ela, se não me engano, essa paciente. Então, assim, é meio complicado. Como é que eu não vou atender essa paciente? Em questão, no livro, falar, ela tem 15 anos, não pode atender sozinha. Mas se eu for negar o atendimento dela, ela não faz pré-natal, e aí, se eu vou obrigar, por exemplo, a mãe dela a vir junto, aí a mãe vai perder trabalho, aí às vezes, mesmo com o atestado, eles têm que pagar as horas, é meio complicado essa questão. Por isso que tem a quantidade de consulta do parceiro muito baixa. Em relação às visitas domiciliares, saúde do idoso. A gente estava fazendo menos antes, agora a gente está fazendo mais. Consulta médica, enfermagem, visita domiciliar, a população acima de 60. Claro que isso é uma, na teoria, acima de 60. A maioria deles, acima de 60, eles conseguem ir para a gente, claro. Até tem vários pacientes acima de 80, super idosos, que não precisam da visita. Os que precisam, realmente, por isso que se calcula em quatro atendimentos, para 100% da população, a gente conseguiu chegar no primeiro semestre em 62,7%, até que bom, isso, por causa da pandemia e tudo. E as visitas institucionais, a gente não tem, porque a gente não tem lá, não tem um asilo e tudo lá perto. Saúde bucal. Saúde bucal. Atendimento de urgência e emergência, sim. Acolhimento à demanda, a demanda espontânea, escuta qualificada, sim. Atendimento à gestante, pré-natal odontológico, também eles fazem. A nossa dificuldade na questão da visita domiciliar é que, no momento, nós estamos contando somente com o profissional. Então, fica complicado estar retirando ele da unidade e também não apareceu nenhuma demanda. Mas, se caso aparecer, nós vamos verificar para estar atendendo. Eles participam do fluxo fresh tech, ajudam também na realização de teste rápido. Atenção à saúde nutricional, a gente não encontrou registro com pacientes obesidade, sobrepeso, tanto do enfermeiro quanto do médico. A gente acredita que seja por dificuldade de registro, porque a gente sabe que esse paciente está na unidade, ele é atendido, mas a gente acredita que foi por problema de registro mesmo do atendimento. Mas a gente já está trabalhando para modificar essa situação. Situação de doenças, complicações de doenças crônicas não transmissíveis. A estimativa de pessoas com hipertensão na nossa unidade é de 1.562 pessoas. Nós, no momento, nós temos cadastrado 779 pessoas com hipertensão, que corresponde a 49,8% das pessoas da estimativa que passaram para a gente. Em acompanhamento, são 724 pessoas, que corresponde a 93% dos nossos pacientes cadastrados. Já pacientes com diabetes mellitus, nós temos a estimativa de 370 pessoas para a nossa unidade, porém, nós temos cadastrados 275 pessoas. O percentual de cadastrados é 74,3%. Já pacientes em acompanhamento é 275. Nós conseguimos atingir 100% de acompanhamento desses diabéticos, conforme os dados que nós coletamos. Pacientes, o número de pessoas com avaliação do pé diabético foi zerado no primeiro semestre. Nós não tínhamos material. No momento, nós já temos esse material já estamos realizando essa avaliação. Não tivemos pessoas cadastradas com amputação por diabetes mellitus no território. Bom, continuando, a hipertensão e diabetes, é aquilo que eu falei, se esses dados são aqueles do CEAP, não tem quase nada aqui. E a Sônia até me falou quando ela viu isso, o hipertensão e o diabético lá é o mais comum de longe. A maioria das vezes quando o paciente tem sobrepeso também, ele tem as duas coisas, mas em relação a hipertenso, são todos os dias. Eu acho que desses 12, 14, 15 que eu atendo por dia, acho que metade tem hipertensão. Então, assim, isso condiz com o estudo populacional e tudo. Mas, enfim, o que a gente tem de dados? Enfermagem e hipertensão no primeiro semestre, 7,7. Em diabetes, 22,4 em relação à população total. Consulta médica em hipertensão, 6,3. Isso é impossível. Consulta médica em diabetes também, 6,4. Pé de... Risco de pé diabético, né? É zero, mas, enfim, aquele que você falou foi o primeiro semestre, né? Do amputação do pé. Foi do primeiro, né? Não teve um lá depois que a gente encaminhou para o vascular e precisou, né? Mas é porque foi no segundo semestre. Em relação aos indicadores do Previm. Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal no primeiro quadrimestre. 23, no segundo 29, aquilo que a gente falou, a questão de registro. Isso é muito mais, né? 69%. Realização de exames sífilis e HIV. Eu conheço o pessoal da enfermagem, tudo, e os outros médicos também. Isso aqui, não tem dúvida que é 100%. Todas as pacientes que chegam, se não tem, elas fazem naquele dia. Às vezes pede a pai, às vezes eu peço os exames gerais já incluo, as sorologias também. Então, assim, esse aqui é 100%, sem dúvida. As meninas, elas sempre pedem também. O que mais? O odontológico. Talvez, não sei se é só esse número tão baixo, mas como teve aquela questão da pandemia, da urgência e tudo, realmente estava mais complicado na gestação. Todos os atendimentos, na verdade. O citopatológico, 1% no primeiro e 3% no segundo quadrimestre. Percentual de pessoas hipertensas com pressão alta ferida em cada semestre. Primeiro quadrimestre, 29% e o segundo, 39%. Não acho que seja só isso, mas enfim. E também a glicada, os diabéticos, 3% no primeiro quadrimestre, 4% no segundo. De novo, não acho que isso é isso, mas enfim, esses são os dados que a gente tem. as estratégias. Sobre o indicador dentro do esperado, a gente vai falar sobre a consulta de puericultura na primeira semana de vida desse recém-nascido. A gente conseguiu bater a meta nessa consulta ao recém-nascido e à puérpera. Então, as dívidas a serem desenvolvidas, consulta de puericultura na primeira semana de vida. Recursos necessários seriam impressos, consultório médico de enfermagem, balança, fita métrica e termômetro. Resultados esperados, aumento da eficácia da captação do binômio mãe-filho, conseguir atingir metas de outras consultas de puericultura. Porque como vocês mesmos viram, a gente atingiu a meta da primeira consulta, consulta desse bebê, porém, muitas vezes, essas mães não voltam. Então, a nossa meta agora é fixar esse bebê. E como? Tentar fixar o agendamento para a data da vacinação. Esse bebê vai voltar com dois meses, a gente agenda para a data da vacinação. Ele volta com três meses, quatro meses, cinco meses, para tentar fixar esse binômio na nossa unidade. Mecanismos e indicadores para avaliar o alcance dos resultados. Consulta em tempo oportuno, no dia do teste do pezinho de todos os recém-nascidos, pelo médico ou enfermeira durante a demanda espontânea. Indicador muito baixo, abaixo da média. O nosso indicador, assim, que foi muito abaixo da média, foi a avaliação do pé diabético. A gente não tinha todos os recursos necessários e a gente também tinha suspensão do hiperdia. As coisas, elas estão voltando ao normal, né? Então, a estratégia para o alcance do nosso objetivo, meta seria o retorno do hiperdia com foco na avaliação do pé diabético. Oportunizando a avaliação do pé diabético, identificando alterações, sensibilidade, lesões e demais alterações. Nosso recurso seria agenda disponível para os profissionais, estesiômetros, consultório e buscativa pelos agentes de saúde desse paciente. Resultados esperados seriam o aumento da cobertura. Os responsáveis, a equipe médica, a equipe de enfermagem, busca ativa, agente específica para o grupo em questão. Prazo, agora, né? A partir de outubro de 2021, iniciando agora mesmo. Avaliação do número de digitações com aumento de indicadores. A gente vai conseguir saber que a gente está melhorando quando começar a aumentar os nossos indicadores. antes dessa minha próxima fala, quero fazer um adendo referente à questão do atendimento à adolescente, que foi passado nessa orientação pelo distrito, que o estatuto, ele permite que ela seja atendida, referente à questão baseada no estatuto, então, ela pode estar sendo atendida sem o acompanhamento. E referente ao tabagismo, nós vamos estar implantando o grupo, mas a nossa dificuldade mesmo foi a questão de RH, porque, como eu falei, nós ficamos um período sem técnicas de enfermagem, então, a enfermeira acabava fazendo servir tanto a parte do trabalho dela quanto da técnica de enfermagem, aí depois veio férias, mas nós vamos, na verdade, nós já estamos se organizando para o quanto antes implantar o grupo de tabagismo na nossa unidade e estar atendendo esses pacientes que procuram o serviço. Ações de COVID-19. Aí estão algumas fotos do administrativo fazendo o telemonitoramento, entrando em contato com os pacientes, o acolhimento aos pacientes feito pelo agente de saúde na porta da recepção, orientando o fluxo fresh track e o nosso odontólogo fazendo o teste rápido. as ações que a nossa unidade realiza. Teste rápido antígeno, realizado diariamente no período vespertino em consultório direcionado para esse fim. Vacinação contra a COVID-19, realizado no período vespertino, diariamente, na sala de vacina das 13h às 16h45. Auxílio do acolhedor para realizar orientações aos cidadãos, organização da fila, entrega de senhas. telemonitoramento, realizado pela equipe multiprofissional diariamente, quando necessário, realização de busca ativa pelo ACS em tempo hábil. O fresh track é de fácil localização, desde a entrada da unidade de saúde, direcionando o paciente através de placas orientais e verticais, para a área de atendimento ao sintomático respiratório, realizado o teste rápido, sala de vacinação, dentre outros. O telefone para contato com a nossa unidade é o 2020-1665 e o e-mail pioneira-obs arroba gmail.com. Você nunca achará o arco-íris se você estiver olhando para baixo. Essa é uma frase do Charles Chaplin. Eu gostaria de... Eu finalizo aqui a minha apresentação. Eu gostaria de agradecer aos meus colaboradores que vieram apresentar junto comigo. Gostaria de agradecer às meninas do distrito que nos ajudaram muito, independente do horário, surgiram muitas dúvidas, mas, graças a Deus, é tudo certo. Agradecer à minha diretora de distrito, a Débora. Agradecer à Glória e a todos os gerentes aqui presentes. Obrigada. Aplausos. Obrigada.